Normalizem o facto de que alguém quer se formar, casar, desfrutar do casamento, realizar planos que tem, porque sim as pessoas têm planos de vida, se você aí do outro lado não tem, há pessoas que têm planos de vida, têm metas, têm objetivos a alcançar e muitos desses planos e metas para a tua informação e surpresa não se resumem em filhos, ok? Não se resumem em filhos, então mudem essa vossa mentalidade pobre, mudem essa vossa mentalidade tóxica, mudem essa vossa mentalidade de fofoca, alguém me puxou ontem? Se tu abres uma caixinha não podes responder dessa forma porque tu dizes, meu amor, a vida alheia vai continuar a ser vida alheia na China, em Angola, em Estados Unidos, onde for, vai continuar a ser vida alheia, se você quer meter a colher onde não é chamada, o teu nome é fofoqueira, não é outra coisa, é mesmo fofoqueira, já? Vida alheia vai continuar a ser vida alheia em todo canto.